A eleição para a presidência do Senado vai ser uma das eleições mais importantes da história do país porque ela vai definir o rumo tanto de reformas que nós já aprovamos, teto de gastos, reforma trabalhista e por aí vai, reforma do ensino médio É muita coisa! como também a postura do Congresso Nacional em relação aos abusos do Supremo Tribunal Federal Se você, independentemente da sua ideologia, você pode não gostar de mim mas você está incomodado com os abusos e com os avanços autoritários do Supremo Tribunal Federal você precisa prestar atenção nesse vídeo Não sem antes, claro, clicar aqui para se inscrever no canal, no sininho para receber as notificações Segue lá no Instagram para a gente bater um milhão Também se inscreva aí no Clube MBL para receber informações de bastidores em primeira mão Também uma revista que nós estamos lançando exclusiva para você que estiver no clube E também o Congresso Online, do Renascimento da Direita, da Organização da Oposição ao PT 100% gratuito com deputados, senadores, ex-ministros Vai ter muita gente participando É online, é gratuito, é só participar e assistir Muito bem! Gente, precisamos chamar atenção para a eleição que está acontecendo no Senado agora Nós temos diferentes candidatos, temos o senador Eduardo Girão, temos o senador Rogério Marinho Temos o senador Rodrigo Pacheco, atual presidente do Supremo Tribunal Federal Cada um deles tem posturas diferentes em relação ao Supremo Tribunal Federal E defesa de reformas que podem ser revogadas no governo Lula Levando isso em consideração, é importantíssimo que nós defendamos o voto aberto Como nós derrotamos o Renan Calheiros, como a gente acabou com o período de poder quase que infinito do Renan Calheiros no Senado Defendendo o voto aberto Renan Calheiros, para quem não se lembra, desistiu da sua candidatura a partir do momento em que tudo ficou transparente Em que a urna era praticamente uma urna de vidro, em que você conseguia enxergar tudo do outro lado Porque as pessoas, os senadores, começaram a declarar os seus votos, a abrir os seus votos E aí ficava feio declarar voto no Renan Calheiros Apesar de internamente pegar bem e votar no Renan Calheiros Porque ele é poderoso, porque ele poderia dividir o poder, dar comissão, dar emendas parlamentares e etc Para fora é um desastre, né? Votar num sujeito como o Renan Calheiros, que dispensa apresentações Exatamente a mesma coisa nós temos que fazer agora Campanha pelo voto aberto para a presidência do Senado E também um placar que o Movimento Brasil Livre vai montar para mapear esses votos abertos Vamos montar muito em breve, assim, coisa de poucos dias Um placar para mostrar qual que é o posicionamento de cada senador Se ele vai votar no Girão, se ele vai votar no Rogério Marinho, se ele está indeciso, se ele vai votar no Pacheco Nós precisamos pressionar os indecisos a declarar voto Nós precisamos saber o voto de cada senador Porque é isso que vai definir se nós vamos ter, dentro do devido processo legal Inícios de processos de impeachment de ministro do Supremo Para investigar eventuais irregularidades e abusos Se nós vamos ter um Senado que vai brecar retrocessos por parte do governo petista E que vai ter condições de promover CPIs também contra os governos petistas Por isso eu estou fazendo esse vídeo, para anunciar essa nova iniciativa Campanha pelo voto aberto, mais um placar de voto aberto no Senado Acompanhe a gente, acompanhe nos nossos grupos de WhatsApp, no Telegram Acompanhe a gente no Instagram Que assim que sair esse placar de votação para o Senado A gente vai abrir para vocês Beleza, gente? Um abraço e até mais Acompanhe a gente no Instagram